Alô você, meu amigo, minha amiga. Eu sou o comediante Edson Sobral. Eu queria dizer que é com aquela hemorragia de satisfação e aquele derrame de felicidades estar aqui novamente na TV Relacionamento, tá? Os meus relacionamentos não foram tão bons, mas o da TV é ótimo. Um beijo no coração. Olá internautas, esse é mais um programa Você é Top. E hoje nós temos um bate-papo com uma escritura muito talentosa que vai falar desse livro aqui, Do Outro Lado da Janela, e a Cláudia de Valda Souza, Cláudia. Valda, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, quando que começou essa parte, essa veia literária para você, tá? E vamos falar não só desse livro aqui, como de outras coisas que você não vai escrever aqui. Sou nandestina, sou do sul da Bahia, rancho queimado, né? Sou assistente social de carreira, fui gravura também, e escrever. Escrever é desde a infância, só que aí a vida leva a gente para outros caminhos, né? Muito criança, quando eu perdi... Perdeu muita coisa que você escreveu, né? Sim, perdiu muita coisa. Quando criança perguntava o que eu ia ser quando crescer, eu dizia que ia escrever livro. Mas a vida nos leva para outros caminhos, e sou mãe, tenho quatro filhos, tenho netas, né? E, em um dado momento, eu fiquei adoecida, né? Em 2017. Eu fiquei muito adoecida, eu tive depressão profunda, seguida de síndrome do pânico. E, né, você daí, você faz tratamento, né? Você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo, e você tem também os paliativos. Numa troca de terapeuta, né? Fazer terapia com uma, fazer duas vezes por semana, porque eu estava muito ruim. A depressão, de fato, estava bem complicada, estava bem difícil. E, quando eu conheci essa terapeuta, essa nova, a gente começou um resgate. E, nesse resgate, começamos na escrita. Ela incentivou o retorno. Quer dizer, durante a tua vida, que você trabalhou aí, como assistente social, você acabou esquecendo um pouco o jeitão de escrever, esqueceu um pouquinho aquela parte da infância que você escrevia. Sim, sim. Escrevia até a adolescência, assim. As pessoas costumam dizer que, onde eu ia, eu levava um caderno e uma caneta para anotar. Só que, quando nascem os filhos, aí você trilha os filhos. São escolhas que a gente tem que fazer na vida. É, muitas vezes. E, aí, nesse adoecimento, comecei a escrever poesias. Então, a depressão, ela é uma dor interminável. Ela é uma dor que não tem explicação. E eu sentia, de fato, muita dor mesmo. E, quando eu sentia muita dor, eu escrevi uma poesia. E aliviava um pouco aquilo. E foi aliviando. É claro que eu sou praticante de yoga, eu fazia o tratamento, ainda faço o tratamento, é claro. Porque é um adoecimento. Você tem que olhar para você. E você precisa cuidar de você. Então, escrevi uma poesia. E foi muito interessante que as pessoas começaram a perceber que eu, de fato, comecei a melhorar. E, assim, nossa, você está melhorando. Eu cheguei a superchevia. Sim. E eu comecei a perceber o alívio que eu sentia quando eu falava dessa dor. Porque eu comecei da cor, da cor, da forma para essa dor. E eu dizia dessa dor, como na poesia, que eu escreveia. E, quando, nessa, escrevendo, escrevendo, as pessoas, nossa, você melhorou. E eu falei, melhorei mesmo. Porque os meus filhos, eles falavam que, eles falam, falavam, eles falam, que eles achavam que tinham me perdido. Porque eu sou uma pessoa muito brincalhona, assim. Eu sou bem solta, converso bastante. E, de repente, eu ficava parada, olhando para o tempo. Se me perguntassem alguma coisa, eu respondia. Se não perguntassem... Acabou aquele brilho. Foi bem complicado a situação. Foi bem complicado mesmo. Eu... Era muito estranho me procurar e não me encontrar. Porque eu também me procurava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Porque eu praticava caminhada. Eu gosto de cantar. Não canto nada. Mas gosto de cantar. Eu sorri. Eu sempre sorri bastante. Eu sou uma pessoa que estou sempre sorrindo. Sempre alto asfalto. E eu me procurava. Foi muito interessante retomar a escrita. Porque eu me reencontrei dentro da escrita. Como que é o teu momento de inspiração? Eu costumo acordar 10 para as 4, 15 para as 4, 4 horas. Mesmo quando está frio. Porque nesse momento eu gosto muito de escrever. Eu leio todos os dias. E eu procuro escrever também todos os dias. É legal que nesse horário você não tem interrupção. Ninguém telefona para você. Ninguém manda WhatsApp. Ninguém perturba. Eu gosto de meditar. Eu faço as minhas orações. As minhas rezas. Eu sou uma pessoa espiritualista. Eu acredito no divino. Eu acredito em Deus. Eu tenho toda a reverência. Respeito por todas as crenças. Todas as formas. Todas as manifestações de crenças. Eu respeito. E então eu gosto de acordar. Meditar. Fazer as minhas orações. E aí pego um livro. Geralmente eu leio um contemporâneo. Um clássico. E leio uma leitura técnica da Cursia de Assistência Social. E isso depois que eu retomei. Depois que eu voltei a escrever. Peguei essa rotina. Em quanto tempo você escreveu esse livro? Uns 5, 6 meses. Poxa vida. Muito bacana. E cada vez. Vinha um tema diferente. Vinha uma dor diferente. Eu estava sentindo dor. Aí eu ia lá. E escrevia alguma coisa. Eu ia lá. Escrevia uma poesia. Escrevia um poema. Escrevia alguns contos. Que eu também vou fazer um livro. Já está. E projeto já está. Começado a escrever um livro de contos. Eu tenho vários projetos na escrita. Vários mesmo. Que legal. Você que eu declamou muito. Ah, gostaria. Por favor. Chegou então. O nome do livro é Do Outro Lado da Janela. Que eu estava do outro lado. E aí o primeiro, então, é Do Outro Lado. A primeira poesia aqui que eu vou declamar. Do Outro Lado. Do Outro Lado da Janela estou eu. Um dia, a vida do outro lado me colocou. Fiquei em casa. Do outro lado apenas a olhar. Sem atitudes. Só fugindo de mim. Ah, como eu quis desaparecer. Aqui, do outro lado da janela, eu me perdi. Sem expressão e sem forças para a labuta. Fraqueza? Não sei. Talvez apenas uma reação. Do meu ponto de vista intelectual, estranha. Quando penso no emocional, passo a entender. Que do outro lado da janela, coisas podem acontecer. E nem sempre do jeito certo de ser. Só acontecem e te deixam assim. Perplexa. Ele tira o chão. Fere fundo o seu coração. E aqui, do outro lado da janela, eu tive que reaprender. Que o fim é sempre um recomeço. Que aqui, do outro lado da janela, um outro caminho, eu posso percorrer. Muito bacana. Parabéns. E essa parte aí de quando você está escrevendo, você imagina você declamando ou não? Estão me entendendo. Você carrega com o celular agora e a gente escreve até. O celular ajuda bastante. Às vezes não dá para escrever, eu gravo. Ah, perfeito. Já teve alguma vez que você pensou, mas naquele momento não dava? E você tentou retomar, mas não pegou com o vento? Já, já sim. A inspiração não vem, não é a mesma. É ruim isso, né? Às vezes você fala, tá ali, nossa. Aí depois quando você vai, você até escreve, mas você percebe que não era a mesma coisa. Não sei se acontece com todo mundo, mas comigo já aconteceu isso, sim. Que bacana. E você também participou como co-autora em outras edições ou de livros também? Sim, eu participei de várias coletâneas. Inclusive a minha primeira participação foi numa coletânea da editora MWG, que é lá de Francisco Morato, lá da minha região. Então, eu participei com Extraordinárias Mulheres. E assim, foi fantástico, porque eu tinha escrito, estava escrevendo, mas eu não sabia por que eu, então, assim, ah, eu só estou escrevendo a dor, porque eu só pouco muito a dor. E aí, não, para falar da mulher, da valorização da mulher, eu sentei e escrevi três poesias sobre a valorização da mulher. Aí fiquei bem feliz, foi aceita, aí participei da Inhouse antes de lançar o livro, participei de coletâneas com eles e também da editora Matarazzo. Já participei duas vezes da editora Matarazzo e na segunda coletânea eu escrevi a orelha do livro. E aí eu fiquei toda feliz, porque quando a Thaís convidou para eu escrever a orelha, eu fiquei muito emocionada. Que bacana, parabéns, viu? E aí, a parte da, esse novo livro tem aí algum nome ainda ou ainda está para se estudar? Tem, a fatia do bolo. Ok, são coisas do seu dia a dia, né? Então, é uma, é um livro de poesias românticas, né? Ela é um livro adulto, né? Com poesias picantes, né? Retrata aí... Vai ter bastante sucesso. Retrata aí uma paixão avassaladora, uma paixão proibida. E essa paixão traz aí essas poesias picantes para o nosso deleite, né? Para o deleite de todos nós. E esse daí demorou quanto tempo para ficar pronto? Ah, isso foi rapidinho. Isso foi três meses. Tá. Vai ter subitido 50 tons de glória, não? Não, não. Só a fatia do bolo mesmo. Tá bom, perfeito. Cláudia, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu te desejo muito sucesso e quero que você volte outras vezes aí para nos brindar com as suas informações, falar do seu talento, né? Espero que a sua recuperação tenha sido total, né? E você venha nos brindar aí com obras magníficas aí, né? Novamente. E antes de finalizar, eu queria... Quando você falou do seu momento que você estava enfermo, Eu me lembrei, tem um autor inglês, Robert Louis Stiles, que ele já tinha feito muito cesse a escrita aí do tesouro e tudo mais. E teve uma vez que ele ficou muito ruim naquela folga de Londres, muito ruim, né? E os médicos recomendaram que ele fosse lá para a África, então os pais levaram até as costas da África, para tomar muito sol, para ficar longe daquele. E não tinha todos os remédios que a gente tem hoje, né? Então, o pais foi melhorando, só que ele tinha muitos delírios por causa da febre. E num dos delírios dele, ele viu uma pessoa se transformando em outra. Aí, quando ele ficou bom, ele se trancou no quarto e falou para a esposa assim, ó, você bate na porta e fala café, bate na porta e fala almoço, bate na porta e fala jantar, e eu vou ficar aqui. Aí ele cercou por uma semana e escreveu uma obra, né, assim, magnífica, né? Que aqui ficou conhecida como o médico consulta. É, exatamente. Então, naquele momento, não podia perder aquele momento, senão, se ele deixa de escrever na hora que precisa, né? Então, foi bom para você, assim, que... E é uma lição de vida, muita gente, às vezes, está, assim, numa situação de depressão e tudo mais, e precisa de uma válvula de escape. Sim, sim. E você encontrou a sua. Isso que é importante. Isso, é verdade, é verdade. Cláudia, queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que gostariam de escrever ou poesias ou contos ou qualquer coisa, e as suas contas também. Certo. Então, escreva. Escreva, não tem, né? É contos, escreva contos. Poesia, escreva poesia. Ou simplesmente escreva uma frase e leia bastante, porque um bom escritor é um bom leitor. Então, precisamos ler, ler bastante. Meus contatos, o meu Instagram é arroba claudevalda souza, meu Facebook é claudevalda pereira de souza. Não é? Não é? Não é isso. Entendo. Muito obrigado. Obrigada a ele. Até nós. Com os agradecimentos, então, a essa fantástica, a Devalda Souza e a Cláudia, nós trazemos mais um Você é Tom. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. E aí 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 E aí